Música 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 É uma cobra, é um pau, é José, é um espirro, na mão, é um forte pé, são as águas de mar, o fechado o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim, é o resto, é tudo, é o amor, sozinho É um passo, é uma ponte, é um sábado, é um belo horizonte É uma febre tensão, são as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau, pedra, vinho, peste, coco, urro, vinho, água, hidro Vida, ponte, morte, aço, são as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau.